salve galera vou tá falando sobre cursos online para melhorar o currículo de vocês ao mercado de trabalho esses cursos online tem extensão universitárias para as horas complementares avaliações de empresas e provas de títulos o que eu acho bacana nesses cursos online é que você pode estender o seu currículo por exemplo você vai numa agência de emprego e lá tem vagas para porteiro para balconista para recepcionista operador de caixa e entre outras vagas mas você não tem essas qualificações e aqui você consegue de forma fácil e simples através desses cursos online eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo os melhores sites para fazer esses cursos gratuitos que eles têm boas qualificações que a gente pode adquirir no conforto de nossas casas existem vários sites com cursos gratuitos mas eu selecionei esses três que eu acho serem os melhores que a fundação bradesco pensar concursos e o facens eu vou estar mostrando um pouco aqui no site pensar concurso os cursos gratuitos que tem tem aqui o inglês básico ele tem a carga horária de 60 horas tem um auxiliar administrativo avançado que é 80 horas deixa eu já fazer uma observação porque é o seguinte os cursos são gratuitos mas os certificados vocês têm que pagar uma taxa o que eu recomendo é o seguinte é que vocês façam os cursos do gosto de vocês que eu vou estar mostrando e deixe em salvo a conclusão deles aí vocês colocam no currículo que vocês fizeram esse tal curso aí quando exigirem na entrevista de emprego certificado aí sim vocês vão lá e pagam para gerar o certificado eu torno a repetir não precisa sair pagando de cara o certificado vocês fazem os cursos deixam lá salvo a conclusão e numa entrevista de emprego quando exigirem exigirem esse certificado de que você tem essa qualificação aí sim vocês vão lá e pagam para imprimir o certificado ok então vamos lá tem vários cursos de informática tem aqui também atendente balconista de farmácia que é uma área muito bacana operador de caixas que você pode estar fazendo na sua casa você vai fazer um pouco das horas estudando até concluir para você pegar o seu certificado tem curso de maquiagem de língua portuguesa excel tem diversos cursos e é bom você estar pesquisando e encontrar aquele que te agrada mais tem até curso de inglês de espanhol de italiano e outras línguas que vocês podem fazer de forma gratuita para complementar o currículo e pegar o certificado na hora que vocês quiserem eu vou estar mostrando um aqui que eu acho o melhor para quem está começando agora no mercado de trabalho que é o de porteiro e vigia uma vez eu recomendei um amigo meu que ele fizesse esse curso online com certificado gratuito e ele fez e conseguiu trabalhar na área fazendo esse curso aqui de vigia e porteiro que é de 40 horas você gasta muito tempo vendo filmes futebol por que não estudar e enriquecer o seu currículo? eu tenho certeza que você já mandou currículo em vários lugares e sempre tem aquele cartaz com vagas para porteiro e vigia mas você não tem o curso de porteiro então não tem como você concorrer por que não fazer esse curso no conforto da sua casa e melhorar o seu currículo e buscar essa vaga? eu tenho certeza que fazendo esses cursos tendo o certificado vai melhorar muito o seu currículo no mercado de trabalho olha só esse curso que bacana telefonista e atendente quantas pessoas você conhece que tem esse curso? em uma semana você consegue completar essas 70 horas fazer a provinha e pegar o seu certificado e com isso você pode buscar essa vaga de emprego de telefonista e atendente que são poucas pessoas que fazem e procura esse tipo de conhecimento olha só que curso bacana também atendente balconista de farmácia você já deve ter mandado currículo em tudo quanto é canto mas nunca mandou em farmácias porque você não tinha esse curso de atendente balconista e através desses cursos gratuitos online você vai expandir o seu currículo e vai buscar vaga de emprego em outros setores vocês conseguem entender a importância disso? são vários cursos que você pode estar pesquisando e fazer aqueles que te interessar isso irá ajudar muito o seu currículo no mercado de trabalho e você pode buscar vaga de emprego em outros setores que você nem sequer ao menos imaginava é muito importante esses cursos online com certificados totalmente gratuitos não gaste horas e horas do seu dia com futilidades estude e busque desenvolvimento pessoal pesquise mais sobre esses cursos online com certificados gratuitos que irão te ajudar no mercado de trabalho principalmente você que é jovem esses cursos irão expandir o seu currículo e você não vai ficar preso tendo que mandar o currículo igual todo mundo só naquelas empresas que contratam para ajudante geral auxiliar de produção você vai buscar outros ramos e isso vai ajudar você muito abra sua mente para isso foi como eu citei no exemplo aparece vagas direto de porteiro de vigia, de recepcionista de atendente, de telefonista mas você não tem essa qualificação e é por isso que o seu currículo fica limitado você só fica mandando ele tem empresas que vão contratar para auxiliar de produção para ajudante geral e acaba deixando essas vagas de lado e esses ramo gera muito mais vaga porque poucas pessoas se interessam e abrem a mente para fazer esse tipo de coisa beleza galera? até um próximo vídeo e façam uma reflexão sobre essas dicas que eu dei e estudem esses cursos online principalmente você que é jovem e está começando agora a se desenvolver no mercado de trabalho beleza galera? até um próximo vídeo quem puder deixe o like para que o YouTube recomende para mais pessoas esse vídeo